De repente você se depara com a seguinte situação, você tem várias redes aqui, né? E vamos supor que você esqueça de uma senha, por exemplo, você foi lá na casa da sua avó e aí você conectou a senha lá e todos esqueceram. Você consegue por aqui, se você já gravou pelo menos uma vez no seu computador, no seu notebook, a senha, você vai conseguir com esse programinha que eu criei, tá? Você vai conseguir ter essas senhas em mão, se você desejar, tá? Cada vez que quiser. Então, geralmente é um processo muito manual pelo NET, CMD, etc. Então, eu criei um programinha e compactei ele em .exe para que vocês possam fazer isso rapidamente, só executando o programa da sua área de trabalho, tá ok? Para baixar, nós vamos no seguinte link, eu vou deixar esse link na descrição, como sempre. Lembrando que esse site aqui de proteção de links é nosso mesmo. Você só precisa aguardar 30 segundos, ele não vai te redirecionar para nenhuma página, tá? Não tem phishing, não tem vírus em nada. Só alguns anúncios, claro que o Google está veiculando nessa página. O ganho é ínfimo, para quem está na internet, vocês sabem aí como é que é. São os anúncios mesmo que a gente está usando a AdSense. E sem contar que ele não vai te redirecionar para nenhum outro lugar. Ele já vai te direcionar já para o link certo, onde você vai, tá? Você vê que esse link aqui, ele está no próprio servidor aí, né? Que é selecionado. E você verifica o seguinte, que se a gente não passar por esse protetor de links, que eu sempre explico, os robôs começam a ficar clicando nesses links e o servidor vai ficar com uma largura de banda esgotada e os links infelizmente vão ter que ficar off. Então, eu espero que vocês entendam sempre quando eu ponho nesse encurtador de link. E aqui, você já baixa ele automaticamente. Você baixou aí, por exemplo, para a sua área de trabalho. Não liga aqui, galera. Minha área de trabalho está em uma zona, porque justamente fazendo esses programas e tal, por isso que eu faço essa faxina. Então, quando ele for ir para a sua área de trabalho, ver senhas Wi-Fi, né? Ele está quase baixando aqui. Vou dar um Windows, mais a tecla D. Ver senhas Wi-Fi. Ele é auto-executável. Pode deixar na sua área de trabalho sem precisar. Dá dois cliques. Se você tiver algum problema, você pode executar como administrador. O Microsoft Smart Cream pediu que o aplicativo não é conhecido fosse iniciado. Por quê? Porque ele não é iniciado. Então, eu vou explicar aqui para vocês como vocês fazem para estar iniciando esse aplicativo. Então, olha só. Como foi baixado da internet, o Windows diz que protegeu o computador. Mas ele não fala de vírus nem nada. Não tem vírus, galera. Vou mostrar o código-fonte para vocês desse arquivo. O arquivo não tem vírus nenhum. Ele simplesmente foi feito em um batch, que pega o Core, o Chasset F8 para colocar acentos, revelar senhas do Wi-Fi, YouTube, você seleciona a opção e você vai pesquisar. Não tem nada. Não vai redirecionar para nada uma variável que ele vai executar o quê? Procurar na rede e mostrar a senha e localizar. Não tem nada. Então, eu sempre gosto de explicar bacana, né? Então, se o Windows 10 fizer isso, você clica aqui em mais informações e executar assim mesmo. Eu creio que você só vai precisar executar uma vez. Então, ele já abre aqui no seu CMD, tá? Aí você vai, por exemplo, ver senha Wi-Fi na rede gravada no Windows. Então, eu vou mostrar todas as senhas que foram gravadas e eu tenho aqui. Por exemplo, ó. Essa senha Nova Ana. Eu vou colocar entre aspas, né? Nova Ana. Então, assim, localize a senha na linha acima, conteúdo da chave. Veja, ó. Está aqui a senha. Então, se eu quiser pesquisar outra, eu vou digitar um. Então, eu vou essa aqui, ó. E o Tom Braga, sempre dentro de aspas. Ó. Todas as senhas que já foram gravadas, ó. Conteúdo da chave. E para sair, vai digitar dois. E prontinho. Se alguém quiser fazer uma doação de um real aí para ajudar a manter os softwares, as programações, as versões, né? Fica à vontade aí. É só pegar aqui no final do produto. Mas você já vai estar ajudando bastante aí também. Se inscrever no nosso canal, acompanhando os vídeos. Vai estar se ajudando. Vai estar ajudando a gente também, beleza? Se inscreve aí, galera. Um grande abraço. Que Deus abençoe. Até a próxima aula.